Fala pessoal, Gleison, diretamente aqui da ArmaStore, o mais conhecido como Gleison, ArmaStore. Segundou, tá só eu e o Iago aí, ó o óleo do grilo. É o passarinho. Não, mas tu tem que botar o óleo do grilo, vai ficar legal. Voltamos aí, ainda tá tudo errado, deu tudo errado. É porque a gente desistiu. Já que a gente desistiu. A gente entregou os pontos. Entregou os pontos, a gente agora vai abrir a sorveteria. Não, pelo amor de Deus. Não, cara. O sorvete é bom. Que bom, não tô reclamando. Sorvete rei aqui do Novo Hamburgo. Ó, top. Mas eu já tô gordo, eu não vou poder. Ah, foda. Cara, então, a gente sempre faz piada nos comentários que vocês falam, porque tem um sem pedra em cabeça, né? Tem uns caras que falam umas coisas assim que não é possível que falam. Acho que eles não acompanham a gente mesmo. Enfim, o que a gente resolveu fazer? Esse assunto é bem delicado pela questão de a gente, a gente aqui na Árima História não gosta de falar coisas que a gente não tem certeza e não gosta de ficar, ah, como o pessoal faz aí. Especulando? Especulando. Eu odeio isso. Tu sempre esquece a palavra, né? Exatamente, porque a especulação, ela traz muito view e engajamento. E agora? O que nós vamos fazer com as nossas armas? Eu não gosto disso aí. Não é a minha maneira de trabalhar. Apesar disso dar um retorno financeiro e view interessante, mas não é o jeito que eu gosto de trabalhar, né? Não estou questionando quem faz isso, tá? Mas a gente cada um trabalhar. Tá, mas peraí, deixa eu só fazer um adeus aqui. Tem um vídeo que a gente vai fazer uma coisa muito parecida. Não, eu já fiz. Porém, entretanto, às vezes a gente traz alguns assuntos e a gente fica no achômetro, né? E algumas questões que a gente também consulta bastante. Esse assunto que a gente está trazendo hoje, eu vi o Iago ficar quase as duas horas no telefone falando com duas pessoas sobre todas essas questões. Tá, e agora? Revogar o decreto lá, tu não pode mais ter o calibre restrito. Caiu o calibre 9. Caiu o calibre 9, vamos falar do 9. E junto os outros, né? Que seriam na mesma portaria, mas a gente vai, para não ficar falando toda vez, ficar repetindo os outros calibres, vamos falar do 9 milímetros, que é o calibre mais comum hoje, né? E aí, o que a gente está orientando os clientes que têm CR, né? Que a gente sempre falou para você ter arma no CR, né? Caso o momento de hoje estivesse prestes a acontecer, caso venham a ser revogados os decretos, quem tem CR está tranquilo, porque o CR, ele é uma portaria do exército, né? Claro, tem algumas coisas lá dentro dele que são, através do decreto, justamente uma delas, o calibre restrito. Tá, então foi lá, caiu os decretos, o que você poderia ter feito antes? Apostilado lá no seu CR, colecionador. Tá, Gleice, mas muita gente, até eu mesmo estive aí na área da história e vocês falaram que não estavam fazendo coleção. Sim, é verdade, nós sempre orientamos a não fazer coleção. Por quê? Porque na nossa região aqui, era exigido que para você ter, lá na nomenclatura lá do CAC, né? Colecionador. Colecionador, atirador esportivo e caçador, você deveria ter um cofre em casa. Como na época não era, não teria motivo para ter esse investimento no cofre, eles diziam, cara, não é interessante você ter coleção porque você vai ter que comprar um cofre. Então, essa era a nossa orientação. E não só isso. Então, eles iriam, eles iam fazer uma... Ah, isso é uma coisa que vale se alentar que o Iago falou. Eu mesmo, quando fiz o meu CR, que foi em 2018, 2017, meu CR, meu CAC, né? Eles foram na minha residência para ver se eu tinha um cofre. Chegando lá, eu não tinha um cofre, eu falei, cara, não tem cofre, por que que precisa? Não, tu botou coleção aqui, tem que ter um cofre. Eu disse, bah, não tem. Não, então vamos fazer o seguinte, a gente vai tirar a coleção, o exército aqui foi muito legal, vou tirar a coleção. E aí, para não indefinir o teu processo, a gente só mantém caçador e colecionador. Eu disse, tá ótimo, show de bola. Vida que segue, eu não tenho coleção lá no meu CR, né? Então, essa é uma questão que a gente botou. Por quê? Porque, conforme está escrito aqui, deixa eu até ler aqui, o Iago mesmo, postou um material aqui, e eu vou dar uma lida em alguns trechos que a gente botou e a gente vai comentar em cima, né? Do colecionamento, armas consideradas, peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Ah, o óculos. Agora sei, tá sujo o meu óculos. Armas consideradas de valor histórico e ainda não registradas terão seu registro autorizado pelo DFPC para inclusão em acervo de coleção em até 90 dias após o reconhecimento. Isso aqui não serve só para esse tipo de arma histórica, mas sim também para a arma lá que, por acaso, o decreto foi derrubado lá. Calibre restrito, tamanho... Calibres proibidos. É, tudo que for através do decreto, você teria um prazo de 90 dias para transferir essa arma lá para a coleção, tá? Para quê? Para você ter uma garantia de não precisar... Dessa arma não estar ilegal, tá? Não que vai ter que entregar a arma, não é isso que eu estou falando. É a questão da arma estar ilegal. O que que está no decreto lá, tá? Olha só. São vedadas as seguintes práticas com armamento. Isso aqui é o que está no decreto para arma de coleção, né, Iago? Isso, está na portaria, mas é regulamentado via decreto. Isso, exatamente. Está na portaria do Colog, e está regulamentado via decreto, tá? O que que eu posso fazer ou não nas armas que estão... Em coleção. Como coleção, tá? Tu pode ter arma lá para atirador esportivo, que é o mais normal, arma para caça e arma para coleção. São vedadas as seguintes práticas com armamento objeto de coleção, conforme o artigo 47 e 48 do decreto 10.030-2019. Realização de tiro, exceto para realização de testes, para reparo ou manutenção e alteração das características originais. Os reparos ou restaurações no armamento deverão ser executados por armeiros credenciados pela Polícia Federal ou pessoas registradas no comando do Exército. Ou seja, aquilo que eu sempre falo. Por que que a gente não orientava o cara a ter uma arma na coleção? Porque não vai fazer nada com ela. A arma fica lá apenas para a coleção, como o próprio nome diz, né? E não adianta ter um cofrinho que cabe uma arma, né? Teria que ser um cofre maior que justificasse, ó, eu vou ter uma coleção aqui, tá? Então, esse é uma das questões já. E aí, a gente tem aqui uma questão que é a portaria do Colog. O que que é a Colog mesmo, Iago? Centro Logístico do Exército. É quem faz toda a questão de portaria. Para o pessoal entender, bem simples, tá? O executivo, o presidente, vai lá e faz um decreto, certo? Perfeito. A Polícia Federal pega esse decreto e o Exército, que no caso o Colog, pega esse decreto. E eles fazem uma regulamentação em cima do decreto. Ou seja... Sim, entendi. Na Polícia Federal é a famosa IN, Instrução Normativa. Entendi. E no Exército é a portaria. É a portaria. Então, saiu a portaria 150, que é essa portaria que fala em relação aos colecionadores, tudo. É, colecionamento. Tem mais coisas nessa portaria. Ah, tem um monte de coisas. A gente só pegou alguns tópicos aqui que seriam mais relevantes, mais importantes. Sim, é o sobre a coleção. Para fazer pelo vídeo, né? Então, eu vou falar o que está escrito aqui no Colog, ó. Então, acervo de colecionamento. As coleções podem estar em locais de guarda com acesso restrito. Isso aqui é quanto a guarda da coleção, tá? Interior de construção isolada, domicílio e outros. E outros locais em acesso livre. O local de guarda de acervo com restrito deve possuir paredes, piso e teto resistentes. Ou seja, tem que ser alvenaria e prontulagem. Igual ao estande de tiro, tá? Ter portas resistentes e possuir fechaduras reforçadas com o mínimo de dois dispositivos de trancamento. E não diz se tem que ser... Isso aí é a sala antes do cofre. É a sala onde está o cofre dentro. Então, tem um quarto lá na minha casa. Ela tem que estar protegida para não ter fácil acesso, tá? Já começa por aí. É como se fosse um antecofre quase, mas ele não é tão vedado assim. Digamos assim, se eu tivesse uma... Se eu tiver paredes, teto de alvenaria, tiver janela com grade e eu tiver uma porta com duas trancas, tá? Pode ser uma porta de madeira, não importa. E aí o cofre, obviamente, com as armas lá dentro. Se o cofre for no quarto, a porta do quarto tem que ter duas trancas. É, exatamente, o que eu tinha lido aqui. Perfeito? Dispor de graça de ferro, rastro nas janelas, como eu falei ali, para não permitir o acesso fácil, né? E isso aqui é uma coisa óbvia, impedir a visão pela parte externa de qualquer peça da coleção. Ou seja, se for num quarto lá que tem uma janela na porta, não tem como alguém estar lá de fora olhando, né? E aí, o que mais a gente aqui? Para as grandes coleções e as que tem um acervo de armas automáticas conservadas... Arma automática, hein? A RM pode ser... Pode, ao seu critério, estabelecer requisitos mais rigorosos. Recinto próprio, especial, vigilância permanente, sistema de alarme, cofres ou outros sistemas podendo estar em mais de um local de guarda. Então, isso aqui, cara, essa parte aqui, eu vou até estender o tema que a gente fala isso aqui, inclusive, para quando tu vai fazer uma compra de arma pelo CR. Que tu diz para a gente que não está na lei alguma coisa, isso acontece direto. Ah, mas não diz na lei isso aqui, o Samuel Coates falou que não. O Benê Barbosa falou que não. O fulano falou que, cara, não é assim. Cada RM determina a sua... Como é que se diz mesmo? A sua interpretação daquilo, entendeu? Então, por exemplo, se a minha RM disse para mim, olha, tu não precisa, tu pode ter coleção e tu não precisa ter cofre, é a minha RM que disse isso. Agora, se a minha RM disser para mim, olha, tu precisa ter um cofre de tal tamanho, numa peça assim, é eles que vão fazer. Isso é a interpretação de cada RM. E aí, você pode espernear, você pode brigar, você pode bater ou você, principalmente, pode só cumprir os critérios que eles estão exigindo para seguir adiante com a questão da... E pode acontecer de mudar o comando e mudar a orientação. Perfeito. Exato. De uma coisa que tu já fez. Ah, mas era assim. Não, agora é assim. A gente mudou. Claro, quando há uma mudança, normalmente não há uma refiscalização. Só quando for fazer uma... Uma alteração. Alteração que tu for atualizar ou estiver vencendo, tu for incluir mais alguma coisa. Aí sim, isso é uma coisa que muitos sabem que a gente fala aqui na... Por exemplo, aqui na nossa região, eles exigem que a gente faça a entrega de armamentos com guia de tráfego do cliente. E a nossa também. Quando necessário, a nossa, quando é para fora do estado, é uma coisa que não é o que a gente vai retirar. É uma exigência deles aqui. Ah, mas não. Cara, a gente briga todo dia por causa disso. Eles pedem. Eu tenho todas guardadas aqui. Nunca entreguei nenhuma sem guia. Então, é uma coisa normal. Pessoal, o que eu estou dizendo? Resumindo. Então, o Gleison disse lá na Arma Store e o Iago que eles estudaram lá. Eles falaram que se tudo der errado, basta eu botar a minha arma na coleção que está resolvido o problema. Não. Não está. Isso aqui é uma saída que talvez possa dar certo. O Iago vai até espanar um pouquinho. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Por que, Iago? Por quê? Porque quando eles derrubam um decreto, segundo informações que eu levantei, não é do meu achismo. Como o Gleison falou, eu falei com duas pessoas que são do ramo. A gente falou com uma pessoa que é tenente do SFPC daqui, né? É, contando que o tenente é o terceiro. Tá, então são três pessoas que a gente falou. Então, a gente falou com alguém que trabalha dentro do SFPC aqui da nossa região. A gente falou com alguém que é um conhecido nosso, que o cara tem uma... Nossa! Ele inclusive é instrutor da Polícia Federal. Exatamente. É um cara que tem um conhecimento gigantesco. Quem mais falou? E mais um importador que também, todo dia, lidando com legislação. Então, falando com três pessoas que têm conhecimento na área. A questão é, não é só derrubar os decretos. Eles precisam apresentar um novo decreto para revogar aquele decreto. Perfeito. Ou seja, se eles... Ah, tirei. Tá, mas o que vai acontecer com tudo isso que está aqui? Então, antes de mudar aquilo que está aqui, eu tenho que apresentar. Não, não. Eu vou revogar isso aqui. Porém, está aqui a minha proposta para... Primeiro, está aqui a minha proposta para o que vai acontecer daqui. E aí, ele não tem que ser aprovado? É, o decreto, na verdade, ele sai direto para o presidente, mas aí, claro, tem uma série de coisas que acontecem, na verdade. Porque daqui a pouco, até eu vi o Polon. Mas o Polon, eu vou fazer uma crítica ao Polon aqui. Porque o Polon, ele está fazendo terror psicológico com a galera. Sim. Não acho errado, tá? Viu. É, tem cara que é cagão mesmo. Ele não precisa mais de Viu agora, ele não precisa mais de YouTube. Ele pode só viver lá da política. É que ele fala como se dia 1º de janeiro fosse acabar o tiro no mundo. Sabe? E não é tão simples assim. Existe uma série de mecanismos, mas ele está certo. E existe um tempo para isso. Existe um tempo. Um prazo para isso. Com certeza vai afetar muito, tá? E ele pede também a ajuda da galera para falar com o deputado, senador. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer mesmo. Tem que cobrar da galera. Mandar e-mail. Para justamente tentar minimizar, mitigar os danos, caso esses decretos venham a ser roubados. Porque eles vão ser, se os novos decretos forem apresentados, vão ser pautados em porra nenhuma. Em nenhum perfil técnico, nem nada. Os caras vão botar na cabeça deles qualquer merda lá. Ah, a partir de agora só pode 22. Por quê? Porque eu quero. Entendeu? Não tem critério. Não. Entendeu? Então, não é uma coisa tão simples assim derrubar os decretos. Então, para derrubar os decretos, tem que apresentar alguma coisa. A gente não está dando esperança. É. O problema é o que é que eles vão apresentar. A gente só está trabalhando em cima daquilo que a gente sabe. Que não é em cima de fantasia. A gente não está inventando nada. A gente pegou e pesquisou. E, na verdade, você também sabe disso. Que não é bem assim. A gente acredita que isso vai acontecer. Isso é sério. Vai acontecer. Porém, não é assim da noite para o dia. E tem um monte de coisa aí que está por trás disso. Tem... Bom, enfim. A gente olhou para o passado para tentar enxergar o futuro. Isso. Perfeito. Foi isso que a gente fez. Por isso que a gente falou com essas pessoas que eles têm conhecimento lá antes de 2005. Antes de 2000. Antes de 2000. Para vir com essas informações de agora. Lá do R105. Que foi o precursor de tudo. Então, é isso que a gente gosta de fazer. Se você... Ah, mas o cara lá disse... Cara, deixa ele lá e deixa aqui. Por isso que eu falo assim. Ah, mostra mais isso. Mostra mais aqui. Cara, então você tem que ir para outro lugar. O que a gente gosta de apresentar é esse aqui. A gente gosta de deixar você melhor informado e não desesperado. Claro que se tiver um desespero, a gente também vai fazer um vídeo do desespero. Que é legal, né? Ah, que imprível. E agora, perguntas? E comentários. Bora. José Ricardo Araújo. Um vídeo antigo até, da Boito Pump. Nossa. É, não. Esse aqui. Você veio? Mas o comentário é recente. Na verdade, se você for caçador, as espingardas da Boito têm mais opções. Mas se você quer armas para defesa com mais rapidez, na entrega e também com uma ótima qualidade, a CBC é melhor também, mais robusta. Se você for caçador, esse negócio de show cambiável é só perca de tempo. Já vai ali, se casa com balote, ponto final. Pô, foi um comentário muito bom esse, cara. Pô, eu gostei. Eu concordo com tudo que ele disse, cara. Não tenho essa expertise assim, em calibre 12, mas eu concordo com o que ele falou. Estou assim, achei... Estou dentro. Como é o nome dele? É o José Ricardo Araújo. Gostei. Muito bom. José era o nome do meu pai. Olha aí. O nome do cara é Matrix Reloaded. Vai! Vai estar o nome, hein? Ah, mas de 38. Tá, mas o Matrix Reloaded não é o terceiro filme? O Reloaded? Não. É o segundo? É o segundo? É o segundo. O 4 eu não assisti. O 4 também foi lá no cinema. Ah, o 4 é só pra quem é fanboy. É, é fan service. É só pra um cara assim, nossa, que legal ele ali desapareceu. Olha ali quem tá ali. É o John Wick ali. É o John Wick. O que é essa? Meu CR já está em análise. Eu ia comprar uma 9mm, acabei optando por uma TH380. Já dei entrada e vou usando até ficar tudo pronto. Eu acho que você é um cagão. Próxima. Oi, o cara tem o nome de Matrix, né? Ah, cara, mas para, meu. Não, nossa, tá louco? Eu quero ser muito cagão fazer isso aí, cara. Segue é via. Cara, segue, 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 segue. Tá. Segue. Nada mudou. Eu tô seguindo, ó. Tô tentando, caralho. Rafael Mesquita. Quando vem Mesquita é Rio de Janeiro pra mim. Desculpa, eu até não vou criticar tanto ele que a gente fez um pedido de 380 e 38, porque a gente sabia dessa tendência, entendeu? Mas eu acho que tem que seguir. Se não fosse tendência, a gente nem estava mais oferecendo para os caras 9mm que o resto. O 380 vai deixar de ser endêmica e vai voltar a matar, vai virar arma de guerra. De destruição em massa. Eles vão fazer uma G380. Ah, que coisa bem boa. Imagina. Pô, eu atirei com aquela Millennium lá, aquela PT. Tá atirou com ela? A que é a da mulher lá. Sim, eu sei. Eu atirei. Cara, é uma G2C. É? É uma G2C. Véia. Modelo véio. Véia. Véia. É uma G2C com gatilho da TH. É mesmo? Ah, que coisa. Igual o gatilho da... Nem da TH. É da PT. Tipo do Jorge, a 1845. Ah, eu odeio aqueles gatilhos. É o mesmo gatilho. Parece que não tem ninguém em casa. Isso, só que não tem tão, né? Ela. Sim. Ela é bem estranha. Nossa. E ela atirou bem, cara? E atirou, não? E ela pegou a munição que tinha, que é 20 anos, né? E atirou tudo. Ela até perguntou se podia usar a munição dela. Sim, na tua arma, tu pode. Meu Deus, imagina essa história. Faz que nem no 22 lá. Meu Deus. Travar dentro. Aquelas munições que tu trouxe, véio. Ai, ai, ai. Munição tudo registrado certinho, tá, pessoal? Ah, teve um cara que falou aqui que eu não entendi muito bem, mas tudo bem. Ele tá te criticando, eu acho. Ah, não, não. Tu falou da Stuger e da Glock G3? Uhum. Tá. Tem um vídeo que eu faço. Então a cópia é melhor que a original? Tá de brincadeira. Tô pensando. Por que que não seria? Ué? A Stuger é melhor que a Glock? Mas por que que não seria? Porque só porque é uma cópia. Não é uma cópia. Eles tiveram licenciada a arma. O mecanismo dela foi comprado, eles não copiaram? Eles compraram o projeto. E aí uma cópia não pode ser melhor. Tu tá dizendo pra mim, tu tá dizendo pra mim que o cara compra um carro zero na loja e ele leva numa empresa que faz preparação e ele não fica melhor. É isso que tu tá dizendo pra mim? É, fizeram uma cópia, né? Quase, né? Prepararam, né? Eu gosto mais da Stuger que da G3, da Glock, porque eu não gosto da empunhadora daquela Glock. Eu acho muito grande. Pra fechar, a gente já leu a mensagem dele, mas vamos ler mais uma. Não entendo. Fanboy de Glock. Só pode ser. Deve ter uma Barbie. Usar saia rodada. Não, se ele tem uma Glock. Ele não tem uma Barbie. Ah, ele tá roubando as Barbies pra fazer mais Glock. Só pode ser. Instrutor Airsoft. Salve, meus amigos. Vocês vai trazer. Vocês vai trazer. Vai. Nós vai. 70-22 delta para vender na loja ou acha que ela não vai vender igual a Mosberg? Bom, se ela não vender igual a Mosberg, ela não vai vender nenhuma. Que foi um pacto pra vender a Mosberg. Cara, eu não sei. A gente sabe que foi anunciado o lançamento dela. Mas não foi dito ainda pra gente como sempre. Era pra ser dia 15, não? 15 agora? É, amanhã. Amanhã? É. É que hoje é uma segunda-feira, tá, pessoal? Como sempre, eles não... Não avisaram. Não falam, cara. Não entendo, cara. O que acontece? Não sei. Eu, se tiver preço bom, vai vender sim. O que seria um preço bom? Ah, sei lá. Três pilas, quatro pilas. Não, isso não tem como vender. Daí ela vai matar a tática. Ela tem que ser na faixa... Ela vai ser na faixa de um 5. Eu acho que não. Eu acho que não. Porque se tu for olhar, parar pra pensar bem, tá, a linha da CBC, todas são iguais e só muda o corpo. Não, perfeito. Mas aí que tá. Tu vai pagar só por um corpo. Beleza, mas aí tu tem que pensar com visão de empresário, da empresa. A empresa não pode fazer uma arma pra matar a outra. Mas eles não vão matar. Eles estão adicionando a opção. É tipo a G3 e a G2C. Cara, então ela vai ser uns quatro pilas. Eu acho que ela vai ser no mesmo preço da tática. Não, ela vai ser mais cara. A tática é três e pouco. Ela vai ser uns quase mil reais mais cara que a tática. Uns oitocentos a mil. Bom, vamos ver. Viremos nos próximos casos. Pessoal, é isso aí? É isso aí. É nóis. Desculpa aí, o vídeo acabou se prolongando. Espero que tenha sido útil, satisfatório. Útil que você fique com mais dúvidas pra gente fazer outro vídeo. E é isso aí. Não esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho ali, compartilha com os amiguinhos. Comenta aí pra gente ler mais perguntas e comentários. Ambiente frio e controlado. Ambiente frio e controlado. Hoje mesmo, né? Não tem ninguém aqui, né cara? Só tava com o YouTube. Tchau. Tchau. Tchau.